E vários artistas lançaram nesta sexta-feira o vídeo da campanha Estamos de Olho para pressionar o deputado Sérgio Schweiter do PMDB do Rio de Janeiro a apresentar parecer favorável a denúncia contra o presidente Michel Temer também do PMDB. Schweiter foi escolhido para ser o relator na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, da denúncia do Ministério Público Federal contra Michel Temer por corrupção passiva. O parecer pode recomendar o prosseguimento ou o arquivamento da ação. O vídeo com essa mensagem para o deputado Schweiter foi gravado pelos próprios artistas, entre eles Caetano Veloso, Fernanda Lima, Renata Sorrá e Valesca Popozuda. Dá uma olhada. Schweiter. Schweiter. Alô, Schweiter. 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 Tô de olho em você. Tô de olho em você. O Brasil está de olho em você. Se liga. Tô de olho em você. Tô de olho em você, hein? Não decepcione o povo brasileiro. Aprove esse relatório, coloque para a Câmara votar e a gente tá aqui de olho em você. É ele que vai fazer o relatório e é isso que será votado no Congresso. É importantíssima essa pressão. Temer tem que ser investigado. O Brasil está de olho em você. Schweiter. Tô de olho em você. 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 Obrigado.